Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas, você que é do signo solar de Capricórnio, ascendente, lua ou um Capricórnio forte no teu mapa, essa leitura pode te trazer alguma luz, algum entendimento, algum discernimento a respeito dos movimentos energéticos que podem vir para esse mês de agosto na tua vida. Então, a ideia aqui do canal é muito mais de consciência do que de previsão, é trazer para você ferramentas psicológicas e emocionais para que você saiba como agir e reagir no que pode vir para esse mês aí para você, tá bom? Eu vou usar dois decks de tarô e dois decks de oráculo que estão aqui. Então, vamos lá tirar a energia principal do mês. Vamos ver. Para o coletivo de Capricórnio. A Imperatriz, que maravilha! Vamos ver o que o tarô, né? Uma tiragem mais alongada com esse deck, pode nos trazer e nos orientar. Vamos ver o que pode ser dito ao coletivo de Capricórnio. Que maravilha! Gente, eu vou fazer assim, olha. Eu acho que estou preferindo. Vamos lá. Bom, um mês que possivelmente vai ser agitado para nós Capricornianos, Capricornianas, né? Vamos ver aqui o que o oráculo fala. Isso aqui. Ansiedade, sim, tem muito de ansiedade aqui. Aqui tem uma sugestão de cristal e de planta. Olha, que engraçado, gente. Porque na tiragem de Sagitário saiu também essa pedra. E eu tenho ascendente em Sagitário, mas eu não recomendo a obsidiana. Então, eu vou me ater a isso aqui, a esse trabalho com as sombras, com aquilo que vem. E com certeza, para mim já faz muito sentido, né? Vamos ver se faz para vocês também. A Imperatriz, primeiro, ela fala das relações que nós temos com aquilo que nós criamos. Então, peraí, gente. Eu vou beber uma aguinha. Então, nosso trabalho, a comida que a gente faz, os nossos filhos, tudo aquilo que a gente coloca no mundo. Então, esse mês, talvez, peça, né? Aqui a gente tem a carta 10 de ouros, falando das nossas posses, das nossas, do que a gente deixa no mundo como herança. Desculpa, a gente engasguei aqui de um jeito. Deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Estou falando muito. Eu tirei uns diazinhos de férias, né? Mas isso não quer dizer que a gente não fale. E estou gravando os vídeos de unboxing, dos signos. Ontem eu gravei um monte de vídeos. Então, a voz já está pifando, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem o 10 de ouros. Que fala de casa. Que fala de lar. Que fala dessas relações também familiares, né? Dos valores que a gente coloca e deixa no mundo. Então, aqui, eu vejo que esse mês pode te trazer, pode nos trazer, algumas questões ligadas à família. Algumas questões em que os nossos valores serão colocados à prova. Nós temos muitos arcanos maiores. O sol, o mago, a torre. Aqui, uma rainha de ouros. Que tem tudo a ver com essa conexão aqui, olha. A rainha de ouros é a parte maternal, é a parte provedora, é a parte cuidadora da imperatriz. Então, talvez, surja para nós a necessidade de cuidarmos melhor da nossa casa. Então, pode ser que surja algum problema na estrutura da casa? Pode ser. Pode ser que nós sejamos chamados a atuar de uma forma maternal com as pessoas à nossa volta? Pode ser. Pode ser que alguém precise da nossa ajuda, inclusive financeira? Também. Aqui, a imperatriz nos convoca a essa postura mais magnânima, de cuidadora. Enquanto o imperador sai para conquistar novos territórios, quem cuida do reino, quem assume o lugar, é a imperatriz. Só que ela assume de um lugar de paz, de calma, de consciência, de equilíbrio. Ela tem essa postura que não precisa ser agressiva, nem violenta, mas é um colo pronto a receber. É um colo pronto a acolher. Algumas questões na casa, na família, podem trazer essa ansiedade, essas preocupações. E aí, o que é a solução? Nós podemos e devemos entender que a vida é muito do que a gente cria na nossa mente. É o que a gente faz com as nossas energias. Se as nossas energias estão em desequilíbrio, a ansiedade vai vir. Ou vice-versa. Ai, desculpa, gente, mas eu não vou gravar outro vídeo, porque eu acho que essa tiragem saiu e eu preciso apresentar essa tiragem. Então, me perdoem aí o engasgo. A ansiedade, de uma forma também muito frequente, os nossos pensamentos ficam no passado, as nossas emoções ficam no passado, ou ficam no futuro. E aí, a ansiedade acontece, porque nós não temos poder sobre nada disso. Então, nós temos um grande poder de transformação que deve ser utilizado para gerenciar essa ansiedade, para gerenciar essas obrigações a que seremos chamadas esse mês. Aqui, a gente tem o sol. Olha que carta linda, esse deck é lindo, gente. Eu vou, semana que vem vai sair aí o unboxing dele. Vai até furar a fila, porque ele é muito lindo. A nossa consciência, esse mês, precisa estar muito forte, muito firme. O sol no positivo fala de uma autoconfiança que não vem, de forma alguma, de conquistas da matéria. As conquistas na matéria, elas são agradáveis, elas trazem aquele conforto para a nossa alma, trazem. Mas a verdade é que elas alimentam muito mais, se a gente investigar direitinho, elas vão alimentar muito mais o nosso ego. Elas vão alimentar muito mais a nossa necessidade de comparação com as outras pessoas. Então, se eu me sobressaio, se eu brilho como um sol, sol só tem um, né? Pelo menos na nossa galáxia. Tem lá o sol brilhante, maravilhoso, ele é o único, perfeito, é o alecrim dourado. E aí, é preciso que esse mês, nós percebamos através desse trabalho com as sombras, nós percebamos que abaixo do sol somos todos nós. Então, cada um brilha a seu modo, do seu jeito, com as suas capacidades. Se nós colocarmos a nossa autoconfiança nessas questões materiais, sempre vai ter alguém melhor que a gente. Sempre vai ter alguém que vai brilhar mais. Sempre vai ter alguém que vai se sobressair. Então, essa carta do sol fala para que esse mês nós tenhamos o cuidado, porque a imperatriz, no negativo, ela tem também um exibicionismo, assim, meio complicado. Percebamos esse mês aquilo que nos afeta na nossa autoimagem. Aquilo que pode nos afetar naquilo que nós colocamos como um ideal de perfeição. Capricorniano é muito perfeccionista. E, às vezes, a gente precisa baixar um pouquinho a bola. Por quê? Porque ninguém é perfeito. Então, essa imperatriz, com esse sol, com essa torre aqui, está me falando o seguinte, olha, baixa a bola, baixa a bola, deixa a luz sair. Mas é uma luz que não vem das estruturas terrenas, de uma pose artificial. Essa luz vai surgir a partir desse trabalho com as sombras. A torre vem desagregando tudo aquilo que a gente acha, que quer mostrar para o outro, que quer, sabe? A gente se protege, protege essas sombras de todo jeito. E elas aparecem, gente. Elas aparecem. A gente pode até não perceber, mas os outros estão percebendo. É fato. Então, aquilo que a gente constrói, as mentiras que a gente conta, muito bem arquitetadas, a gente acha que está enganando quem? Só a gente mesmo. Porque os outros percebem, os outros sacam, você entende? E a vida se encarrega de destruir essas nossas construções, porque elas são baseadas nas nossas sombras. E é preciso que a nossa luz saia, vibre de dentro para fora. Então, de uma forma geral, a gente precisa ter cuidado com o ego esse mês. As nossas intenções de perfeição vão gerar ansiedade. Então, vamos cuidar desse aspecto aí. Em termos energéticos, um 10 de ouros aqui fala de uma energia muito positiva. Fala de uma força que só vai ser descarregada se a gente exagerar na dose. Se trabalhar demais, se querer se suplantar a cada dia, querer, sabe? Fazer muito, não porque a gente quer o desejo do coração, mas porque a gente quer ganhar o mundo. Quer, sei lá, superar barreiras desnecessárias. A questão aqui não é o brilhar, o crescer, o se expandir. Isso é muito bacana, isso é muito positivo. Aqui a questão é, eu quero isso porque eu quero ser melhor que os outros. Porque eu quero brilhar além do universo inteiro. Até o sol, que para a gente é único, ele é mais um no meio de milhões de sóis aí pelo universo. Então, coloque em perspectiva, coloquemos em perspectiva o nosso ego. Porque um ego em desequilíbrio vai gerar ansiedade, vai nos trazer muito claras as nossas sombras. Porque quanto mais luz, mais sombra. Quanto mais eu cresço, mais eu vejo as minhas sombras. Isso é bom, é muito bom. Mas isso, se for exagerado esse mês, vai te desequilibrar, inclusive a saúde. É importante prestar atenção nisso. Então, essa carta fala que energeticamente a gente pode buscar o recolhimento no nosso lar. Pode falar também de buscar a nossa ancestralidade. Trazer a perspectiva de quem nós somos dentro do nosso meio familiar. Da nossa importância na nossa família. Das nossas trocas com pessoas mais velhas da nossa família. Perceber os laços que nos unem, como eles são importantes. O quanto eles são sólidos ou não. E trabalhar nisso. Esse trabalho com a nossa ancestralidade vai ajudar a nossa energia. Em termos materiais e profissionais, e aqui talvez esteja a chave dessa leitura toda, a gente tem um mago. Então, possivelmente vai ser um mês de lançamento de projetos, de ideias, de propostas, muito bacanas e muito transformadoras na nossa vida e na vida das outras pessoas também. Então, se você tem um projetinho engavetado, capricorniano, capricorniana, mãos à obra. Coloque isso para andar. Planeje-se. O mago está ainda num processo de organização, de agregamento. Existe essa palavra, gente? Sei lá. Enfim, de unir vários aspectos, harmonizar, fortalecer e lançar. Venda seu peixe. Esse é o recado dessa carta em termos profissionais. Não importa onde você trabalhe. Não importa se você é só um estudante. Venda seu peixe. Até porque você vai precisar vencer algumas barreiras para isso. O capricorniano, em geral, é um pouquinho fechado. Um pouquinho rígido, né? E aqui, se você quiser vender seu peixe, você vai ter que sair de si mesmo. Vai ter que sair da sua casinha. Vai ter que sair das suas estruturas, dos seus medos, das suas ansiedades. Daqueles pavores internos. Aqui, promete uma cura profunda. Um entendimento. Mais uma vez, o ego. Mais uma vez, um ideal de perfeição. E aí, a gente, para vender o peixe, tem que sair. Tem que quebrar. Pense nisso. A tua comunicação vai vir muito mais de uma essência. Eu costumo dizer, gente, e essa carta, especialmente nesse deck, traz para mim isso. Eu sou... Quando eu atendo, tanto no tarô quanto na terapia, eu mostro muito do meu lado sombra. Por que eu faço isso? Porque eu quero bancar o alecrim dourado. Ou quero falar de mim mesmo. Não. Porque eu quero mostrar para aquela pessoa, aquele ser humano ali, que eu não sou o alecrim dourado. Que eu tenho cicatrizes. Que eu tenho falhas. Que eu tenho sombras. E isso me faz humana. E se eu sou humana, e eu venci determinadas questões na minha vida, essa pessoa humana que está na minha frente, também é capaz de vencer. Humanos se comunicam. Máscaras. Torres. Não se comunicam. Então, a pessoa que se coloca muito num... Sabe? Porque eu sou isso, eu sou aquilo. E eu faço isso, eu faço aquilo. Ela está perdendo a grande oportunidade de se comunicar, de criar laços, de criar conexões verdadeiras. Então, esse mês, vamos derrubar as nossas máscaras. Vamos sair do ego. Vamos criar laços de humanidade através da nossa comunicação. Em termos de relacionamento, rainha de ouros, é tudo que eu já falei. Colo, amorosidade. Vamos cozinhar para a nossa família. E colocar, quando a gente for cozinhar, colocar a nossa mãozinha ali, intencionando a melhor energia possível para os nossos seres amados. Tá bom? É isso. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Isso ajuda o crescimento do canal, tá? Um beijo, fica com Deus e até a próxima.